Fala galera, beleza? Hoje a gente vai gravar esconde-esconde, né Isa? Sim! Né Gi? Sim! Então agora eu vou começar contando, beleza? Ó, eu vou fechar a porta, acho que vocês já sabem, né? Eu vou fechar a porta e vocês vão se esconder, né? Esconde-esconde, já tá no nome, vocês vão se esconder, tá bom? Aí é só gritar bem altão, pode ir! Aí o Gui vai, tá bom? E eu quero bem difícil, hein? E não pode descer! Bora galera, ó, a cozinha do banheiro, ó, tudo fechado E a gente vai esperar até não se falar já, beleza? Esperar aqui um pouco, aqui, já! Caramba! Ai, eu não sabia, tão rápido! Eu acho que tem alguém no quarto Alguém no quarto? Vamos ver, hein? Vamos ver... Só a câmera vai olhar, tem alguém? Não! Ah, tem! A Isa é a primeira encontrada Agora nós vamos encontrar a Gila Deixa eu ver, debaixo da cama... Não, né? Vamos procurar ela, hein? Não, eu não tenho os tênis do pai Acabei de ver, não? Não, mas não pode... Eu que vejo Eu vou lá no meu quarto No meu quarto, acho que ela tá aqui Deixa eu ver... O seu quarto é a roupa! Pera, depois... Não, não... Para, Gudi! Você não pode abrir! É eu! Vamos ver... Não... Deixa eu ver aqui... Oxi! Agora a Isa vai contar Tá bom? Ó, quando a gente falar já, nós vai O que? Tá Vem Ó, vai ser assim Onde você quer se esconder? Um Aqui Não, você não vai caber aí Não vai Não vai, não Esconde Onde ela vai se esconder? Aqui, esconde aqui atrás da porta Não! Onde vai se esconder? Fica aí, fica aí Onde eu se escondo? Onde eu se escondo? Onde eu se escondo? Trás de essa Isso aqui é tão ruim Desculpa Eu tenho apreender Essa boa parte Não Pode ir Pode ir Ah, me achou Eu vi o celular aqui Você viu? Sim Ah, você tem que encontrar a Gi agora, né? Você já encontrou? Eu não Então procura Procura Eu nem lembro Onde ela estava mesmo, pessoal? Eu não lembro Ah, eu lembrei, lembrei Vai, tem que achar, hein? Só uma dica Não posso Uma dica Não posso Por quê? Eu esqueci, eu não sei onde ela está Eu falei, eu esqueci Uma dica Esqueci onde ela está Você sabe Não sei não Não sei não Olha Está quase acabando? Você tem 20 segundos Vai, vai, vai Ó, vou dar uma dica Banho Banho? Banho 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 Vai, vai acabar Cinco Achou? Achou Agora eu vou contar Peraí, rapidinho Pronto, gente Agora a Isa vai contar Vai lá É nesse banheiro Ah, não É a Maggie É a Gi É mesmo Esqueceu, gente É a Raiz Acabou de gritar Mas está toda doida Vai Ó, quando a gente gritar Já é pra ir, tá bom? Vem cá Vamos conversar mais aqui Vem cá Vem cá Vem cá Quero ver, hein? Você vai achar rapidinho Eu posso Não, vai ficar ruim Não, vai ficar ruim Porque a imagem É no seu armário Vai lá, moça Vai lá Não Não, não vou junto com você Não, vai, vai, vai Só vai Não, não pode Não pode Não, vai, vai 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 Não, vai, vai, vai Não, vai, vai, vai Não, vai, vai Tá doendo Não, vai, vai Não pode Não pode Não pode dar dica Vai, vai Agora É, agora Ai, 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 ai Ai, ai Será que elas No botão Não pode dar dica Não pode dar dica Não pode dar dica Onde você Não Não, vai, ai, 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 ai? O que é? Amém. Amém. Elas me encontraram. Você deu dica? Eu falei só armário. Não pode ficar dando dica. Não pode. Você deu dica para mim? Ali. Tchau galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Dá sininho. Compartilha. E clica no botão no like. Beleza? Tchau. Clica no botão vermelho. Tchau. Clica no botão vermelho. Até o próximo vídeo.